Boa tarde para você que ligou o televisor agora e estamos de volta com o Vale Urgente, já para o segundo bloco do nosso programa, para dar um recado importantíssimo para você que acompanha o Vale Urgente todos os dias. Está na hora da gente falar aqui e dar aquela solução para você sair das filas do SUS. E você quer pagar um preço que cabe no seu orçamento, que entre no seu bolso direitinho, e passar por médicos que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Para isso, é necessário você conhecer aqui a Clínica Médica Consulta do Povo, que chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. E você não precisa ficar perdendo tempo para ficar agendando. Olha, eu não tenho tempo para isso, vai direto lá que eles vão te atender. Mas, se você quiser a opção de agendar, porque hoje a internet facilita e bastante, você pode acessar o site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite para cuidar da sua saúde, porque saúde é tudo. O resto a gente vai dando um jeitinho, né? Corja de vagabundos. Essa é a minha linguagem aqui para esses caras. O que leva um bando de desocupado desses aí, idêntico àqueles vândalos. Eu acho que faltou, sabe o quê? O pai moer essa molecada no cacete, daqui para frente vai ficar pior. Eu já cansei de falar isso aqui no programa. E tem alguns tangas frouxas que me criticam pra caramba. Mas é por isso que eu estou aqui, tá certo? Eu vim de família pobre, continuo pobre, continuo trabalhando, mas nunca coloquei as mãos naquilo que não me pertence. Eu trabalhei pra conquistar. Agora, os vagabundos de hoje, que não são um, estou generalizando. Essa conversa é direcionada aos vagabundos. Aos tangas frouxas, que esperam o cidadão de bem sair de casa, ficam de campana. E aí você encontra essa molecada tanga frouxa, usando tênis de marca, calça de marca, camiseta de marca. E o vagabundo, sem vergonha, coloca aquela correntona. É, não é típico isso. O cara vai aí, coloca umas correntonas, corta o cabelo, pinta o cabelo de amarelo, que é o mais ridículo que você possa imaginar. Aí ele fala ali, agora é, Mara, eu sou do corre, tá ligado? Eu sou do crime, não sei o quê. Mas a hora que a polícia põe a mão num tanga frouxa desse, ele vira uma galinha. Primeira pessoa que ele chama é a mãe. Ô mãe, ô mãe! Aí a polícia não presta. Não presta é você, cara de pau. Presta atenção no que essa corja de vagabundos fizeram. Nessa rua aí, ó. A rua Raimundo Simão de Souza. Jardim Morumbi, região sul de São José dos Campos. Olha o safardana ali, ó. Olha lá. Ele para enquanto os seus comparsas arrebentam a casa do cidadão. Olha aí, ó. Olha os caras de pau. É bom escrachar a cara desse vagabundo, sim. Sabe por quê? Vocês não tiveram um pai que comesse você no cacete. Arrebentando com a chave de fenda, viram lá ou não? Você vai ver de novo. Daqui a pouco a gente vai mostrar de novo. Eles entram na casa. Olha lá. Dois pirralhos vagabundo. Entra o terceiro. Safado também. E eles levaram desta casa um televisor. Olha aí, ó. Agora a imagem colorida com um ângulo diferente. Olha só. Pegou a chave de fenda, foi até a casa do cidadão de bem que trabalhou, comprou, fez prestação desse negócio que ele comprou. Pagou a prestação, parcelamento para um vagabundo desse chegar e levar. Aí, gente, esses políticos que é mais safado do que esses caras aí, eu digo os políticos que aprovam a lei para proteger essa corja aí. Acreditam nisso ou não? Vocês acreditam que esses sem vergonhas aí são protegidos pela lei? Pois é. Eles têm proteção ainda pela lei, viu? Ah, eles são vítimas da sociedade. Quem é vítima da sociedade? Manda no meu WhatsApp. Põe o WhatsApp aí para o pessoal. Se quiser xingar, pode xingar também. Não tem problema que eu ponho você no ar aqui. Quem me fala agora? Quem é vítima da sociedade? Esses vagabundos? Ou o cidadão que não está na casa dele, tendo a casa invadida por esses canalhas aí? Me fale. 99-713-4473. Quem é vítima da sociedade? Você tem coragem? Fale. Se quiser me criticar, critique também. É seu direito. Até agora não prenderam esses caras aí, Godestine. Ainda não, Tony. A polícia civil segue com a linha de investigações. Eles roubaram isso na região sul de São José dos Campos. E houve nessa manhã mais um indício de mais um roubo em outra casa no mesmo bairro, Tony. Eu só perguntei se prenderam ou não. Sim ou não? Vem, Godestine. Ainda não, Tony. Obrigado. Você pergunta, prenderam ou não? Não prenderam, mas YD-892 e tal. Só sim ou não? Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Bom, é impressionante isso, né? Eu fico revoltado. Sabe por quê, gente? Porque hoje, durante a madrugada, aliás, durante a madrugada, a partir da meia-noite é hoje já, né? Invadiram a Escola Dinorá. É isso, Godestine? Isso mesmo, Tony. Escola Dinorá, que fica na região do Putim, Escola Estadual. Tem o nome completo da escola? Tem sim, Tony. Qual é? É Escola Dinorá, a Escola Estadual Dinorá Ramos Pereira de Brito. Escola Dinorá Ramos Pereira de Brito. Gente, virou bagunça esse troço. Um bando de vagabundos. Eu digo vagabundos porque eles poderiam estar trabalhando, ou pelo menos ajudando os pais, né? Com o trabalho. Aí vem esses caras da esquerda dizendo o seguinte, é, por quê? Mas não tem trabalho. Trabalho tem, cambada. O que não tem é emprego. Se você procura emprego, esquece. Eu tenho trabalho pra te dar. Emprego não. O cara procura emprego. Porque no emprego, ele tá precisando, ele chega arrastando um cachorrinho magro. Eu preciso, eu faço qualquer negócio. Depois que registram a carteira do safado, aí ele vira mão cansada, sem vergonha, indisciplinado. Aí lá mete a empresa no pau e ferra com a vida do patrão. Por quê? Mal intencionado. Então ele quer um emprego. Acabou esse negócio de... Como é que é, Odijama? O cara que trabalhava um tempo, aí ele saía pra receber o seguro-desemprego, né? Acabou isso aí, não? Acabou o... Não? Então. Aí o cara vai lá, trabalha um tempinho, aí ele sai, eu vou receber o seguro-desemprego. É isso que eu chamo de vagabundo. É o cara que não quer trabalhar. O cara só quer ganhar o dinheiro no mole. Trabalhe. Ganhe o seu dinheiro honestamente. Eu vou falar já já dessa corja que invadiu a escola Dinorá, no bairro do Putim, essa madrugada. A gente volta já depois do intervalo.